Olá, que tal? Meu nome é Júlio César e hoje nós começaremos o nosso canal com aulas em espanhol. Teremos aqui uma série de aulas em espanhol para você brasileiro que quer aprender este idioma. Vamos então para a nossa primeira matéria de hoje. A primeira aula de espanhol nós começaremos com um tempo verbal muito conhecido de idioma espanhol, que é o pretérito perfecto composto, que é um tempo verbal, como já disse, composto, e que é muito usado para fazer uma referência de um tempo, de algo que aconteceu no passado, mas que tem alguma influência no presente ou que aconteceu recentemente. Vamos então estudar o pretérito perfeito composto. Vejamos. O mais importante de se aprender o pretérito perfeito composto é o modo verbal do participio passado. O participio passado, que dentro da renação á do ídolo em espanhol, é muito simplificado. Vamos começar a estudar com alguns verbos em espanhol, com as definições AR, ER ou IR. Leia comigo. Bom, nós temos aqui o verbo amar. O participio é amado. Hablar, hablado. Bailar, bailar. Bailar, bailar. E ir, já a terminação. E aí, temos, perder. Bailar, saber. Sabido. Correr, correr. Aternação. E aí, então, venido. Vejamos. Salir, sabido. Partir, partir. Partido. Vivir, vivindo. Mais uma coisa passando. Amar, amado. Hablar, hablado. Bailar, bailado. Bender, perdido. Saber, sabido. Correr, corrido. Salir, salido. Partir, partido. Bebir, bebido. Só que infelizmente há alguns verbos que usam a forma irregular do parecido. Vejamos estes verbos. Morir. Que poderifica morir o significado? En espanhol tem a sua forma irregular. Então, já fica morir, muerto. Volver, vuelto. Abrir, abierto. Excrever, escrito. Decir, dicho. Hacer, hecho. E cobrir, cubierto. Vejam que modifica sua forma. Morir, morrer, morto. Voltar, voltado. Abrir, aberto. Escrever, escrito. Dizer, dicho. Dito. Dito. É hacer, de fazer, feito. Cobrir, coberto. Observe que é muito similar à língua portuguesa. Mais uma vez. Morir, muerto. Volver, muerto. Abrir, abierto. Escrever, escribir, escrito. Dizer, dicho. Hacer, hecho. Cobrir, coberto. Vamos, então, entender agora o pretérito prefeito composto. Vejamos. O pretérito prefeito composto, ele possui uma fórmula. Essa fórmula verbal, vamos ver aqui a fórmula, vejamos. Essa fórmula, ela é baseada no verbo haver, e não no verbo ter, como no português. O verbo haver, que será conjugado no passado, seguido desse particípio que acabamos de estudar. Vejamos, então, um exemplo com o verbo fazer, que é hacer, cujo particípio é hecho, que acabamos de estudar. Leia tudo, ó. Yo, ei, hecho. Tu, as, hecho. Ele, a, hecho. Ella, a, hecho. Usted, a, hecho. Nosotros, hemos, hecho. Vosotros, habéis, hecho. Y ellos, han, hecho. Observe que o mais significativo do pretérito prefeito composto é exatamente o verbo auxiliar, o verbo haber. Que, as, a, 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 hemos, hares, han. Combinando com o pronome pessoal. Yo, ei, tu, as, ele, a, a, ella, a, usted, a, a, nosotros, hemos, nosotros, habéis, ellos, hueles, han. Que é a conjugação do verbo do pretérito prefeito composto do verbo haber. Lembrando que é sempre seguido do participio. Vejamos mais um exemplo. Mais um exemplo agora. Vamos projugar com o novo verbo. Um verbo, por exemplo, qualquer. Vamos passando aqui. Mais um exemplo com o verbo cantar. Leia comigo, ó. Eu he cantado. Tu has cantado. Ele ha cantado. Ele ha cantado. Nosotros hemos cantado. Nosotros habéis cantado. Ellos han cantado. Mais uma vez. O verbo auxiliar. Haber é o mais importante. O participio usa aquela regra básica do sufixo a, do oído, também. Respondendo. Vamos pra mais um exemplo. Vamos dessa vez com o verbo dizer. Respondendo logo que é o verbo decir. Ficará o seguinte. Yo he dicho. Tu has dicho. Ele ha dicho. Ella ha dicho. Nosotros hemos dicho. Vosotros ha leyes dicho. Y ellos han dicho. Então, o segredo do pretérito prefeito composto está exatamente no verbo auxiliar. Haber, seguido do participio. No valente, é fácil. Muitos vídeos de espanhol. E essa é apenas a nossa primeira aula. Aprenda conosco no nosso canal. Aulas de espanhol com o professor Julio Céu. Tá ok? Aulas de espanhol com o professor Julio Céu.